A dor que travo na alma Ela se foi para sempre e me deixou Para mim o que restou foi um rosário de dor Por um desprezo dizem que homem não chora Mas na verdade eu confesso que chorei Pois foi demais a tristeza que senti Quando perdi a mulher que tanto a fez Por um desprezo dizem que homem não chora Mas na verdade eu confesso que chorei Pois foi demais a tristeza que senti Quando perdi a mulher que tanto a fez